Bom dia, bom dia, bom dia, presidente, por que recusar o valor de 20 milhões? Você, eu falei, eu falei isso? Não, não, falaram, o ministro Aníquios falou. Eu falei? Já que o Bolsonaro falou? O ministro Aníquios falou, presidente. Olha só, primeiramente, o senhor Macron deve retirar os insultos que ele fez a minha pessoa. Primeiro me chamou de mentiroso. E depois, as informações que eu tive, diz que a nossa soberania está em aberta na Amazônia. Então, você realmente, para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores retenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras, né? E daí a gente pode conversar. Então, não está, o governo pode ainda receber esses recursos? Não está? Vocês vão ter uma surpresa hoje, às 10 da manhã. Tudo tem um preço. Eu disse há poucas semanas que estavam comprando a prestação à Amazonas, não é isso? Mas vão ter a resposta isso hoje lá. O presidente, o senhor não disse, o Israel sabe que eles estão oferecendo as ruas? O Israel ofereceu uma aeronave, nós aceitamos, com o pessoal aí qualificado para esse tipo de problema. O presidente, o governo vai ajudar os estados lá da Amazônia, como é que você é? Para a gente achar 38 milhões, né? Está vendo que eu estava com razão? Você falava que era 28, estava com razão? 38 milhões. É um sacrifício. Presidente, para deixar claro, se o presidente Macron retirar a França de Internacionalização da Amazônia, os senhores aceitam o dinheiro? Primeiro ele retira, depois ele oferece, daí eu respondo. E sobre a mulher dele, o senhor fez fazer alguma coisa? A mulher dele, eu não botei aquela foto. Alguém que botou a foto lá, eu falei para ele não falar besteira. É isso que eu botei embaixo. Comentários? Oh, não quero levar para esse lado que a questão pessoal, familiar, não me meto. Eu sempre fui para o cara para não entrar nessa área. Se é para continuar a pergunta desse padrão, vai acabar a entrevista. Vai acabar a entrevista. Mas o senhor fez um comentário na foto? Tá. Fez um comentário para o cara não... O meu comentário que eu falava é que vai não insistir nesse tipo de postagem. Vai ter centenas... Tchau. O senhor pertence desculpas a ela? Eu sou pretendo falar com a primeira lema francesa. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor, contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal.